Salve galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo no meu canal Android Generation. O vídeo de hoje será um review, o review desse brinquedinho aqui ó, que é o Blue Life Purdy XL. Blue Life Purdy XL de 32GB de armazenamento interno. Vou fazer um review bem básico dele, com um teste de AnTuTu, algumas particularidades do aparelho e você vai babar aí com certeza. Morrão de inveja. Então vamos lá pessoal, começar aqui o review do Blue Life Purdy XL. Esse aparelho tem 32GB de armazenamento interno, não tem entrada para cartão de memória, no caso memória externa. Ele tem 9,5mm de espessura, 15cm de altura e 7,5cm de largura. O peso dele é 152 gramas, não é um aparelho muito pesado. A tela dele tem proteção Gorilla Glass 3, Gorilla Glass no nível 3. No momento, esse aparelho aqui tem o Android na versão 4.2, pode ver aqui, versão 4.2. E já tem previsão de atualização para a versão 4.4 do Android, versão KitKat. Vamos aqui, desse lado aqui tem somente a gavetinha do chip. Aqui em cima tem a entrada para o fone de ouvido e o botão Power. Do outro lado tem o botão de volume, mais e menos. Aqui embaixo tem os alto-falantes, um microfone, não sei se dá para ver direito, porque esse aparelho é preto. A saída USB, os alto-falantes e o microfone. Na parte de trás dele tem a sua câmera de 16 megapixels com flash LED e aqui na frente, o alto-falante e a câmera frontal de 8 megapixels. O legal dessa câmera frontal é que ela também tem a função de autofoco. Os botões dele aqui são virtuais. São botões virtuais aqui embaixo, de menu, home e o voltar. A versão do Android, dá para você ver que é uma versão muito modificada, a versão alterada do Android. É a mesma versão que vem nos aparelhos antecessores, no Blue Life Pure e no Blue Vivo 4. Tem aí o unboxing e review deles também no canal. Se você quiser assistir, é só ver aí nos vídeos anteriores. Essa parte de trás dele aqui é de plástico, um plástico meio gloss, brilhoso. É bem bonito, bem chique. Não é essa a palavra, mas é isso aí, é bem chique. Gostei muito da pegada dele. Achei bem legal, bem tranquilo, apesar de ser um aparelho grande. Vamos às configurações de hardware e memória. Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 800, de 2.2 quad-core, 32 bits. Tem 3 GB de RAM. Ele tem uma placa gráfica, uma GPU Madreno 330, 32 GB de armazenamento interno e não tem acesso à memória externa. Esse modelo aqui só tem a versão 3G com um chip. E a velocidade máxima de download dele chega a 42 MB por segundo. Como eu falei, a tela dele mede 5 polegadas, 5.5 polegadas, com uma tela capacitiva multi-toque. A resolução da tela dele é de 1920 x 1080, com uma média de 401 pixels por polegada e 16 milhões de cores. A bateria dele é de lítio, não é removível, não tem como remover a bateria dele. A bateria dele tem a capacidade de 2.500 mAh, a autonomia para conversação é de 15 horas e em stand-by ele pode durar 600 horas tranquilamente. Eu, por exemplo, terminei de carregar hoje às 8 e meia da manhã e tranquilamente eu estou aqui com ele com 36%, 36%. A bateria não é um problema aí desse aparelho. Vamos ver a câmera. Vou ver aqui a câmera dele. É uma excelente câmera de 16 megapixels, tem alto foco. Vou colocar o flash. Você vê como ficou a foto. Ela tem uma resolução muito boa. Não estoura a qualidade da foto. Excelente qualidade aí de imagem. A câmera dele, jogando para cá, você tem acesso às funções, como HDR, uma cena automática, se você quer colocar o som ou não, se você quer marcar o local onde você tirou as fotos. Tem diversos tipos de modos de captura, toque na tela, sorriso normal. Tem como você colocar tempo, um timer para você bater suas fotos, o tamanho da sua foto, a utilidade do botão de volume. Você pode usar o botão de volume também para bater suas fotos e por aí vai. Agora na câmera de vídeo. Vou gravar aqui somente um pedacinho. Eita. Somente um pedacinho. Eita. É isso aí. Qualidade de vídeo dele aí também é em Full HD. Essa daí é a função da câmera dele. Vou botar aqui para você ver o AnTuTu. O último teste que eu fiz no AnTuTu aqui deu 39 mil e alguma coisa. 39.682 mil, ou seja, é um aparelho top de linha. Ele está aí na lista dos tops. Chegando aqui na base dos 40 mil. Ele compete aí com o Xperia Z2. Ele supera o Nexus 4. E chega bem próximo aí ao Galaxy S5. Particularmente eu acho que ele muito melhora o Galaxy S5. Isso é uma opinião minha. Mas enfim. Não vem ao caso a minha opinião. Você que tem que escolher aí o melhor aparelho para você. Vou fazer um teste aqui agora em um jogo. Em alguns jogos na verdade. Vou colocar aqui o Asphalt 8. No nível de qualidade máxima aí do jogo. Máxima de vídeo. Ele é muito rápido. Não sofre nenhum tipo de engasgo. Ou de travamento. Os gráficos aí, as cores. Só abaixar um pouco. As cores aí muito nítidas. Com essa tela Full HD. Ela ajuda muito. Então, deixa eu ver. Então, vamos lá. E aí roda tranquilamente Vou fazer um outro teste aqui Com outro jogo É o Tem uma função aqui bem legal Que se você não encontrar o O aplicativo que você quer Aqui no menu, você clica aqui Search E coloca aí o aplicativo que você quer Eu quero testar aqui agora O FIFA 2014 E aí E aí E aí E aí E aí que ele roda sem nenhum tipo de travamento também. O Fifa também rolando aí tranquilamente, vamos aqui para um outro teste, um outro jogo também relativamente pesado, o Real Racing, então você que gosta aí de jogar, de usar o seu gadget para jogar, esse Lifeport XL é uma ótima pedida aí, com certeza. Ele roda diversos tipos de jogos sem nenhum tipo de travamento. Vou mandar aqui fazer um teste com o Real Racing 3, terceiro jogo escolhido aí para fazer esse teste. E aí O som terror jogando, mas tudo bem. A intenção não é o Gameplay, a intenção é mostrar aí o rendimento do aparelho com o jogo. E aí legal, é isso aí, não sei jogar direito, não jogo bem e é isso aí. Outra função bem legal desse aparelho é esse aplicativo Charme Can, Charme Can, que vem com ele aí, vem com os aparelhos mais tops da Blue, que é bem legal. Então ele te dá aqui várias opções de edição, no caso aqui eu já bati a foto na hora para ter batido. Ele te dá aqui várias opções para você trabalhar as suas fotos. Tem como você colocar um stamp na sua foto, colocar um selo aqui, follow, não sei o que, tem diversos modelos aqui. Você vai colocando para o lado e ele vai te dando aí as opções para você ir colocando na sua foto. Bem legal, bem interessante. Filtros, ele te dá aí diversos filtros para você tirar a sua foto. Bem legal. Vê aí como ficou a foto. Muito legal, muito interessante. Tem como você apagar pessoas que você não quer que estejam na sua foto. Diversas fotos sequenciais, make up, não sei para que serve, face build. Ele te dá aí a melhor foto de uma sequência que ele vai bater. E por aí vai. Tem diversas opções para você fuçar aí quando você tiver o seu BlueLife Pro XL. 32 GB, desses 32 GB aí você tem uns 27, 28 GB disponíveis. Ele separa aí 4 GB para armazenamento interno. Mas você tem, mesmo assim, ainda tem muito espaço para armazenar aí os seus dados, seus jogos, seus aplicativos que você for utilizando. Eu termino por aqui esse review. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário aí abaixo do vídeo. Compartilhar aí com seus amigos ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E mantenha-se informado aí toda vez que eu enviar um vídeo novo. Breve, breve, mais reviews e mais unboxings dos aparelhos da Blue Products. Como eu falei, foi um review bem curto, bem rápido. Com as especificações desse baita aparelho, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse modelo, a esse aparelho. Ou outros modelos também da Blue, se você curtiu. Compartilhe o vídeo aí para os seus amigos no seu Facebook, no seu Twitter. Ajuda aí na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que você vai receber todas as atualizações toda vez que eu colocar vídeo aqui. Vídeos de melhores aplicativos, vídeo reviews, vídeo unboxings e por aí vai. Quanto tiver ideia, maneira, a gente vai colocando no canal. É isso aí. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, tem vários reviews, unboxings e aplicativos aí. Assista os vídeos anteriores, que com certeza você vai achar alguma coisa super maneira para você colocar aí no seu gadget. Beleza? Galera, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!